Ok, estamos aqui, mano, no Péssimo Neta X, como vocês podem ver, nesse jogo, mano, que, cara, eu acho que já faz mais de uma semana que eu não jogo, tá? E nos 30 dias, mano, eu joguei por 16 horas, realmente, mano, já faz um tempo, mano, que eu não tô jogando esse jogo. E o mais engraçado, mano, é que até meu servidor faliu aqui. Pagamento cancelado, mano. O cartão de crédito tacou, pelo amor de Deus, mano. Ok, galera, mano, entramos aqui no Péssimo Neta X, como vocês podem ver, depois de muito, muito tempo. Cara, eu não tinha mais nem servidor VIP, velho. Mas, beleza, galera, mano, estamos aqui, mano, nessa noite, beleza? Provavelmente você tá assistindo de dia também, sei lá, mano, tanto faz, tá? Mas a gente tá, mano, gravando à noite, porque amanhã tem a atualização do Péssimo Neta X. E como vocês sabem, eu dei uma parada aí, foquei aí mais no Rainbow Friends, beleza? Mas, claro, galera, vou continuar com o Rainbow Friends, vou continuar com o Péssimo Neta X, ok? Mas não vou abandonar nenhum dos dois, ok? Porque eu gosto, mano, dos dois jogos, ok? Então, vamos embora aí que eu vou mostrar todos os vazamentos pra vocês aí da próxima atualização do Péssimo Neta X, ok, galera? Vamos embora sem enrolação. No final do vídeo, eu troco uma ideia com vocês, mano, do que tá acontecendo e o que vai estar acontecendo, beleza? Então, vamos lá pros vazamentos de Péssimo Neta X. Ok, galera, tudo começou bem aqui. Como vocês podem ver, mano, tem algumas coisas aqui, né? Mas a gente subindo, beleza? Temos aqui alguns modelos e a gente já vê isso daqui, mano, e já pensa. Praia, né, mano? Ó, Beach Chair, Sandcastle, a Beach Bucket, né? Que no caso é um balde de praia e também um guarda-chuva de praia, tá? Bem interessante. A gente já vai subindo mais, galera, e a gente pode ver aí. New Summer World, exatamente, ó. Área Summer 2023 Event World, né? Não sei se vocês sabem, galera, mas o Summer, tá, significa verão dos Estados Unidos, ok? E o verão dos Estados Unidos, pra eles, é no dia 21 de junho, ok? Começa dia 21 de junho e termina dia 23 de setembro. Então, sim, galera, vai ter aí um evento de verão. Exatamente, bem interessante. A gente, continuando aqui, como vocês podem ver, a gente pode ver um novo pet, tá? Que vai ser Hug, exatamente, galera. Olha só, Sandcastle Event. Isso daqui, mano, vai ser um Hug gratos, ok? Como vocês forem ver, mano, parece muito capivara. Eu não sei, mano, que animal é esse, me desculpa. Cuoca, sei lá, tio Cuoca. Não sei, comenta aí, por favor. Eu não vou estar pesquisando agora, mas comenta aí, mano, que eu quero muito, muito saber, mano, que animal é esse, tá? Eu não sei, tá? Eu não sei, mano. Assim, de nome, eu não tô me lembrando, não, ok? Cuoca, sei lá, mano, é muito estranho, mano, esse nome aqui, beleza? Mas vamos ir pro próximo, tá, galera? Que eu vou super ver, ó. Happy Pet Game Leaks, ok? Aí a gente pode ver aqui, mano, os ovos que vai ter aí, mano, nesse evento de Summer, beleza? E eu acho, mano, que nesse primeiro aqui, ó, nesse da praia, tá? O Egg Bitch. Vai ter um Hug grátis, beleza? Que, no caso, é esse Tio Oca ali, mano. Tio Oca, sei lá, não faço a mínima ideia, beleza? Mas a gente pode ver isso daqui, mano, também, beleza? Que tá em um jogo do RBX Leaks, que eu já entro pra vocês mostrando, tá? Mas a gente continuando aqui, como vocês podem ver, vai ter esses dois pets aqui. Eu acho que também vai ser pets Hugs, né? Como vocês podem ver, realmente, mano, tá bem parecido com o Hugs aqui, ok? E aí, a gente pode ver, mano, eles de frente. Eu gostei muito desse daqui, ó. Parece muito de Demon Slayer, tá ligado, mano? Achei muito, muito da hora esse daqui, beleza? E aí, a gente indo pra cima, a gente pode ver o Macaco e também o Golfinho, né? Sei lá, eu acho que é, na verdade, o Tubarão, beleza? Com a bola de praia, beleza? Os dois, mano, bem legal aí, tá, mano? Vai ser pets normais os dois, ok? E aí, a gente pode ver aqui, mano, isto daqui, tá? Que vai ser um Pato Mergulhador, beleza? E também um Flamingo Mergulhador. Ou é, tipo, Flamingo, como se fosse aquelas... Sei lá, mano, não sei, faça a menor ideia, beleza? Mas tá aí, dois novos pets. E aí, a gente subindo aqui, mano, a gente pode ver também o Axolot Summer, tá? O Axolot de verão. Eu achei muito, muito legal esse Axolot aqui. Bem criativo mesmo, tá? Eles têm colocado esse óculos aqui. Mais uma prancha no Axolot. E não é só isso, né? Tem o Koji Summer também, tá? Aqui, ó, tá na prancha, bem legal. Que tá com esses bonés, que é de praia mesmo, tá ligado? Bem louco, tá? Koji aí, mano, bem top. E aí, a gente pode ver, galera. Olha só, mano, que loucura, tá? Big Games putuito aqui, ó. Summer vibes, ok? E aí, mano, tem aqui, ó, o Axolot, né, mano? Nadando aqui. Eu acho que esses pets, eles vão ficar nadando por enquanto que a gente tá andando pelo mapa também, beleza? Vai ser realmente, mano, bem bonito. Esse mundo de Summer, tá? Lembrando que eu acho que esse evento aí vai ficar por duas ou quatro semanas. Talvez seja o maior evento que tem aí no PES Obelhator X, ok? E se a gente for, mano, na Big Games agora, galera, eles postaram mais uma, tá? Mais uma foto aí, ó, falando que vai ser amanhã às uma hora da tarde aqui no Brasil, beleza? Isso aqui eu já traduzi pra vocês, ok? Mas, como só pra mim, mano, tem um pet ali, ó, também, que é um... Parrot, né, velho? Eu, se eu não me engano, é um Parrot, beleza? Então temos aqui, mano, o castelo gigante... Ah... Do PES Obelhator X, que é onde que vai ser o evento, beleza? Bem interessante, vai ter não sei quantos hugs de graça, talvez tenha até dois ou três ou quatro hugs de graça neste evento, beleza? Aquilo realmente, mano, tá parecendo também um hug. Como vocês podem ver, mano, de longe, ó, aquilo dali parece realmente um hug, tá? E, galera, olha só, mano, que estranho, tá? Eu pensava que era meio que um mapa de leak, beleza? Mas, pelo jeito, não, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, 12 mil favoritos, 172 visitas, Happy Pet Game, tá? Mano, muito, muito estranho isso daqui, tá? Muito, muito estranho, é meio que uma place, beleza? Isso daqui, não faço a mínima ideia do que seja. E lembrando que é oficial da Big Games, como vocês podem ver aqui, beleza? A gente nunca jogou esse jogo aqui, tá? Então, simplesmente, é isso, mano. Vai estar chegando aí um evento, mano, de verão, né? No PS4X, muito, muito da hora aí. Espero que vocês acompanhem a live amanhã. Lembrando que amanhã, galera, mano, falando agora sobre a live, beleza? A live, mano, já está totalmente atualizada com o novo design, beleza? Amanhã vocês vão estar vendo aí tudo que tem de novo, tá? E, mano, os membros, mano, já foram atualizados, ok? Se vocês quiserem ver aí, mano, alguns benefícios mudou, tá, mano? Mudou bastante aí os benefícios do membro, beleza? Bem, bem interessante. Então, não se esqueça, mano, de dar uma verificada aí, beleza, galera? Então, é literalmente isso. Deixa muito like, se inscreve no canal, porque é muito importante, galera. E é isso, né, mano? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Até amanhã. Amanhã eu vou estar postando vídeo, mano, de Passable Later também, beleza? Mas aí, na próxima semana, eu já vou postar mais de Rainbow Friends, que eu vou tentar procurar mais alguns segredos aí pra contar pra vocês, ok? Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, eu sou Luzi. Fui, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau